Pega a visão caralho, DJ cê é original porra, bate com a tineza eu filha da puta Eu convoquei ela pra sessão, ela encostou cê pensar Olhei um beck com o tabaco pra cê paqueanga fumar Ela não gosta de eu fumar, a intenção foi outra Ela não gosta de eu fumar, a intenção foi outra O tabaco nós fuma e no tabaco nós puta é rola O tabaco nós fuma e no tabaco nós puta é rola O tabaco nós fuma e no tabaco nós puta é rola Ela não gosta de eu fumar, a intenção foi outra Ela não gosta de eu fumar, a intenção foi outra O tabaco nós fuma e no... Vai fuder chapada de maconha e de loló Vai fuder chapada de maconha e de loló Travando na pica, vai cavalgando sem dó Travando na pica, vai cavalgando sem dó Vai fuder chapada de maconha e de loló Vai fuder chapada de maconha e de loló Eu convoquei ela pra sessão, ela encostou cê pensar Olhei um beck com o tabaco pra cê paqueanga fumar Ela não gosta de eu fumar, a intenção foi outra Ela não gosta de eu fumar, a intenção foi outra O tabaco nós fuma e no tabaco nós puta é rola O tabaco nós fuma e no tabaco nós puta é rola Ela não gosta de eu fumar, a intenção foi outra Ela não gosta de eu fumar, a intenção foi outra O tabaco nós fuma e no... Vai fuder chapada de maconha e de loló Vai fuder chapada de maconha e de loló Travando na pica, vai cavalgando sem dó Travando na pica, vai cavalgando sem dó Vai fuder chapada, de maconha e de loló